Salve nação Alviverde, vamos ao mercado da bola do verdão, se inscreva no canal e deixe o like. Mundial de Clubes, Band surpreende na escolha do narrador e torcida do Palmeiras protesta. O grupo Bandeirantes comprou os direitos do Mundial de Clubes 2021, torneio que será realizado em Abu Dhabi em fevereiro. O Palmeiras, classificado após levar a Libertadores diante do Flamengo, terá a chance de buscar o bicampeonato. Segundo alguns jornalistas, a emissora já fez a escala de quem trabalhará na competição. José Luiz da Atena será o narrador oficial, com comentários de Edmundo e Neto. Fala torcedor, excelente narrador para ouvir a TV no mudo, o que vocês acham? Comenta aí! Rafael Navarro não esconde felicidade em poder jogar pelo Palmeiras. Estou muito feliz com a oportunidade. Não só eu, mas também a minha família. Agora é aproveitar a oportunidade, trabalhar e poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível, disse o atleta em entrevista a um repórter da Globo. E aí torcedor, tomara que ele seja tudo isso mesmo, arrebente no Verdão. O Palmeiras fez consultas pelo zagueiro David Martínez, do River Plate. O atleta possui as características almejadas pela comissão técnico para o elenco, e também é parceiro na seleção paraguaia de Gustavo Gomes, capitão do Verdão. No River Plate, fez uma boa temporada e conquistou o campeonato argentino, atraindo, assim, os olhares de equipes da Europa, também, do Palmeiras, segundo apurou o nosso palestra. A equipe brasileira fez apenas uma consulta para confirmar a viabilidade do negócio. O jogador pertence ao Defensa Y Justiça e está emprestado ao River até o fim da temporada. O que é 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 o que E aí